E iniciou nesta sexta-feira, existente por todo o final de semana, o Congresso Seja Paciente, Congresso 2023 das Testemunhas de Jeová. Aqui do meu lado está o Marcelo Soares, que é o porta-voz do Congresso e também da Testemunha de Jeová e vai passar mais detalhes sobre esse evento. Marcelo, um evento que já é um sucesso, várias pessoas participando, casa lotada e que vai se estender por todo o final de semana. E tem uma programação muito especial. Isso, então o nosso Congresso é hoje, sexta-feira, amanhã e domingo, sempre começando às 9h20 da manhã e se estendendo até por volta de 4 horas da tarde. Evento esse que tem vários temas conforme os dias, né? Isso, o tema central é Seja Paciente, então nós vamos ver como a paciência pode ajudar a pessoa no dia a dia, no relacionamento, inclusive com a família e também com relação à esperança que ela tem com relação ao futuro. Evento esse que voltou com força total após a pandemia, né? E a gente percebe já o sucesso dele, né? É, com muita alegria nós estamos realizando o evento presencialmente aqui nesse local confortável, né? Nos últimos três anos, por conta da pandemia, nós fizemos online esse evento. Então é o primeiro grande evento da Testemunha de Jeová que está acontecendo no mundo inteiro. A entrada do evento é gratuita e estende para toda a população de Ariquemes, né? Isso, toda a população de Ariquemes e região, o Vale aqui, está convidada, a entrada é franca, não se faz em coleta e a pessoa pode vir tanto os três dias, já iniciamos agora às 9h20, como se ela decidir vir um dos períodos, pode ficar à vontade. O evento do dia de hoje, sexta-feira, termina que horário? Por volta das 16h30. Então o pessoal que está assistindo ainda dá tempo de vir acompanhar, né? Com certeza, com certeza. Teremos muitos discursos, vídeos, nós temos como pode ver um telão, né? Então é transmitido filmes, vídeos e entrevistas por esse telão e com temas, assim, bem apropriados para os nossos dias. E no sábado também, a partir das 9h30. Isso, também. No sábado, um ponto que chama bastante atenção das pessoas é que por volta das 11h nós teremos um discurso, um discurso do batismo. Então, algumas pessoas se habilitaram, estudaram e estão habilitadas para se batizar, então nós teremos o batismo no horário do intervalo, depois das 11h aqui no local. E caso a pessoa não possa vir na sexta e no sábado, pode estar vindo no domingo também, né? Também no domingo. Inclusive, no sábado à tarde e no domingo à tarde, nós teremos um filme, ele é dividido em duas partes, que fala a respeito de como a paciência, ela pode ajudar a pessoa a tomar boas decisões e até mesmo salvar a própria vida. Qual que é o principal objetivo desse evento hoje? O principal objetivo é ajudar a população, a nossa comunidade, não só as testemunhas de Jeová, mas toda a comunidade, a lidar com as situações que nós passamos no dia a dia. Nós sabemos que hoje as pessoas não têm paciência e, por conta disso, nós observamos até, por exemplo, no trânsito, ocorrerem mortes. Então, o nosso objetivo é que as pessoas aprendam, com a ajuda da Palavra de Deus, a ter mais paciência hoje, se relacionar melhor com os que estão à volta, inclusive a família, e também ter paciência com relação às promessas que a Bíblia traz com relação ao futuro. Marcelo, então, para finalizar, convido a população de Ariquemes para poder participar desse grande evento. Tá certo. Então, toda a população de Ariquemes região está convidada para estar aqui conosco. Você é bem-vindo e, sem dúvida, você vai tirar um grande proveito, vai ser bom ter você aqui, nós estamos te esperando. Lembrando que o evento acontece aqui no Amazon Music Hall, é bem fácil de encontrar. Você desce pela Avenida Canaã, esquina ali com a JC Auto Center, você vai encontrar aqui o Amazon Music Hall. Entrada gratuita, o evento começou nesta sexta-feira, se estende no sábado e também no domingo.